Olá, eu sou Alessandra Guiar e dentro da disciplina Tópicos em Cultura de Células de Mamíferos vamos iniciar a unidade Criopreservação e Banco de Células. Vamos iniciar pela apresentação dos conteúdos que vamos estudar nesse módulo. Esse módulo é dividido em três partes principais, vamos conversar sobre criopreservação, os princípios e técnicas, os procedimentos práticos, os principais equipamentos e também banco de células, os princípios de banco de células. Os objetivos de aprendizagem principais é que após essa aula o aluno será capaz de entender os benefícios da criopreservação e todos os cuidados necessários para essa técnica e também conhecer os princípios básicos de banco de células. Aguardo vocês em nossas próximas videoaulas.